Já vi as pedras empilhadas aqui, os tijolos, e o casarão está lá em cima, e hoje a nossa exploração vai ser aqui. Parece a entrada de uma igreja, existia vidros aqui coloridos, dá pra ver que a porta é menor a entrada, indica que só o servição entra no dia, sim, sim. Imagina que aqui é onde o balão chegava com os cavalos, né? Então aqui embaixo é a senzala que nós vamos mostrar daqui a pouco. Vamos descer a escada, que aí, vamos ver se a gente chega lá na senzala. Olha só! Olha a coluna aqui, pessoal! Caramba, velho! Tem uma forca aqui, impressão minha! Será que é isso mesmo? Fala pessoal, o Marcel aqui trazendo mais um FPV bacana pra vocês, e como sempre estou dentro do carro aqui com meus amigos, indo em viagem, né? Diferente das outras vezes, estamos indo hoje, é um domingo, né? A gente geralmente está acostumado a viajar no sábado. Valdir aqui, ó! Tudo bem? Indiana Drones, com camisa nova. Olha aí, ó! Valdir, Indiana Drones, né? Aqui nosso amigo Ivan Zibold, né? E lá na frente, pessoal, tá vendo ali na frente? Aquele carro que vocês estão vendo ali. Vocês vão ver com quem que nós estamos hoje. Hoje é uma exploração diferente, uma exploração especial. É tão especial, pessoal, que nós não sabemos onde nós vamos, né? Nós ainda não sabemos. Nós sabemos que o lugar antigo, um casarão, né? Antigo. Casarão numa fazenda, né? É, casarão numa fazenda, né? E aqui no interior de São Paulo, e vocês conhecem, é um casal. A gente pode dar uma pista levando uma pista. Cara, parece que tem uma coisa inédita nesse casarão, né? Que a gente pôde mostrar pra gente lá, né? É, é. Uma coisa assim, que é ilusitada, né? Ele comentou algo parecido. É, que tem algo que ele quer mostrar pra nós. É isso, é. Uma surpresa. Isso, e você quer dar uma pista aí de quem que é o... Então, ó, é um casal, né? Que tem um canal também de exploração. Que tenho certeza que a maioria de vocês conhece, tá? Mas daqui a pouquinho, eu vou mostrar isso pra vocês. Beleza? Então, ó, é questão de segundos agora, hein? Bom, pessoal, foi rápido aqui, né? Vocês viram como foi rápido. Já chegamos no local. Aqui atrás de mim está o casarão. E agora eu vou mostrar pra vocês o casal que eu falei que estaria aqui com a gente. Olha só. Luizinho. Bom dia. E a Fernanda. Bom dia, galera. O casal hoje está conosco aqui, trouxe nós até esse lugar, né? Um lugar realmente muito bacana, muito bonito. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês a entrada aqui, mas esse local aqui, qual que é a ideia? Era um casarão de barão. Barão do café. Casarão bem antigo. É mais de 100 anos, né? Um ano de 120 e poucos anos. 120 anos, mais ou menos. Caramba. E você falou que tem senzala também. É um casarão senzala. Olha só. E vocês já vieram aqui. Viemos à noite aqui. À noite. E o negócio é assombrado, né? É, bastante evidência aqui no local. Bom, pessoal. Então vocês estão vendo aí, ó. Hoje o vídeo promete. E tem umas correntes aqui em cima, que o pessoal aqui do bairro diz que escuta os barulhos de corrente e... como é que se diz? O barão andando de cavalo. O pessoal comenta essa lenda. Nossa, isso é assustador. Não. E sem contar que assim, o pessoal escuta gritos aqui dentro. É. Tem gente, os vizinhos aqui não vêm à noite. Nem passam aqui na porta. À noite. Caramba. Tem uma vizinha que comentou. Então o local aqui tem fama de ser mal assombrado. Sim, tem fama de ser mal assombrado. Tem fama de ser mal assombrado. Barulho de corrente. Os próprios vizinhos confirmam isso. Os próprios vizinhos. Vocês viram como o vídeo hoje vai ser especial, né? Bom, pessoal. Aqui, ó. Faz parte da fazenda. Aqui do casarão. Né? Olha isso. Aqui a gente vê que era onde eles faziam o plantio do café, né? Onde era feita a... A parte do café, né? O depósito do café ali, ó. Tá vendo? Então bem no meio aqui do bairro, ó. Bem no meio do bairro. Nós encontramos. E já começa por aqui, ó. Você vê os tijolos aqui, as pedras empilhadas. Já vê as pedras empilhadas aqui, ó. Os tijolos. E o casarão está lá em cima. E hoje, a nossa exploração vai ser aqui. Vamos chegar até lá, que eu quero mostrar com detalhes pra vocês. Tudo. Tanto com drone, quanto por dentro desse casarão. E contar um pouco da história pra vocês. E você é morador daqui de perto ou não? Cinco anos. Cinco anos? Dois anos. Então, realmente, as histórias de barulho aqui é real. Realmente, o pessoal começa. Tanto é que os moradores mesmo daqui não tem essa rotina de estar visitando. A gente fala, tipo, você foi lá no casarão mesmo? Não, a gente foi lá e tal. Só passou na frente, né? A última vez que eu vim aqui foi uns três anos lá. Legal. Da pandemia. E aí, até a gente achou com utensílios antigos, tipo, parte da cabeceira de uma cama, né? Até levei uma. Eu levei uma parte dessa pra minha casa. Sim. Porém, aqui não me passou uma coisa legal. Eu joguei fora. Não, às vezes é... Ou você tem que tirar da sua casa. Realmente tem que tirar da sua casa. É verdade. Você trouxe uma energia negativa e levou embora da sua casa. Inclusive, o meu cunhado, ele gosta dessas atividades, né? Sim. E aí, foi ele que pegou, rachou. Aí, levou pra minha casa. Aí, eu comecei... Alguma coisa me dizia que eu tinha que tirar... Sabe, uma coisa ruim, um negócio ruim, cara? Mas é verdade mesmo. Só trazia... Falei, será que é essa? Ou devolver, né? Uma peça bonita. Ela era toda trabalhada, redonda. Como só aquela parte da cabeceira daquelas camas antigas, né? Até limpei ela, envernizei ela, mas muito bonita. Toda desenhada. É isso aí. Então, vamos. Agora vamos começar a exploração. Obrigado aí, viu? Obrigado. Bom, então vamos começar a exploração, né? Tá, então vocês dois vão mostrar pra nós. Vocês já vieram aqui e vieram à noite, né? Não deu pra ver direito. Agora vai ser meio surpresa pra vocês também. Então, vamos. Bom, pessoal, vamos. Exploração total, galera, num casarão com mais de 120 anos. Casarão do café, né, Luizinho? Ó, já começa aqui pelas... Barão do café. Barão do café. Vai ver aqui, ó. Vamos precisar de pilar, né? No detalhe aqui das construções, ó. A janela aqui, ó. Olha isso, pessoal. Também da porta, né? É. Dá pra ver que essas construções, as portas, janelas eram grandes, né? Sim, ó. Você vê que é bem antigo mesmo. Portas grandes. Ó, só tomar cuidado que tem coisa que tá desabando aqui, ó. É, toma cuidado. É, olha isso. Olha as janelas. Aqui, olha a janela, pessoal. Lembra muito o casarão de Araraquara. Esse aqui, ó. Olha o tamanho da janela, né, Marcelo? Grande, né, Fernanda? Olha que bacana. O quê? Os três metros dessa janela? Põe, é. Por aí. Os três metros a mais, né? Você tá falando de altura? De altura. Olha a lateral aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a lateral também. Tá? Tem várias janelas. O Valdir vai. O Valdir já foi ver. Não. Tem dois metros. É, tem dois metros. Tem dois? Tem dois metros pelo Valdir. Ah, olha aí, pessoal. Olha o tamanho dessa janela. É aí, pessoal. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje eu estou aqui em Itatiba, interior de São Paulo. Mais especificamente no bairro de Vivendas do Engenho d'Água, antiga Serra da Água. Esse local já foi uma grande fazenda de café. Hoje podemos ver muitas casas e um bairro que cresceu dentro dessa antiga fazenda. Olhando essa vista, dá até pra imaginar como devia ser essa paisagem com esses morros há 120 anos atrás. Com poucas casas e uma imensa área de plantios de café. Eu vou mostrar pra vocês que, mesmo com o crescimento do local, ainda restam algumas construções da época de ouro do café. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o casarão-sede da antiga fazenda do Engenho. Um casarão onde até hoje podemos ver os muros de pedras e as senzalas daquela época. E vamos começar por aqui. Olha só, essa parte fazia parte da fazenda onde há o casarão, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, né? Mas essa aqui era a parte onde se fazia o estoque de café. Olha que bacana, pessoal. Hoje realmente toda a estrutura está comprometida, né? Você vê que realmente está em ruínas. O telhado foi o primeiro a cair, como sempre é nessas construções antigas, né? Vamos chegar mais perto aqui. Olha só, pessoal. Você imagina a história que passou aqui nesse local. E antes de continuar a história, pessoal, eu quero agradecer a todos os inscritos que sempre assistem os vídeos e que sempre estão deixando o like e até comentando. Eu quero agradecer de coração mesmo. É por esse tipo de resposta de vocês que me dá motivação de continuar trazendo vídeos com esse tipo de conteúdo para o canal. E aqui embaixo, olha só. Olha só, mais uma estrutura da época abandonada, né? Me parece que esse era tipo um estábulo que ficava os cavalos. Vemos várias casinhas, tá vendo? Até o fim desse voo, pessoal, eu vou mostrar com o drone essas casinhas mais de perto. Lá de baixo. Eu vou entrar lá dentro pra mostrar pra vocês os detalhes. Então vamos continuar aqui, ó. Passar aqui entre as árvores. E conseguimos ver aqui de cima o estrago que o tempo fez. Pessoal, se vocês que estão assistindo esse vídeo agora não são inscritos ainda no canal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo onde eu mostro lugares incríveis e históricos, se inscreva no canal e aperte o sininho que é muito importante também apertar o sino. Pois assim que eu trazer um novo vídeo, o YouTube vai recomendar pra você. E daqui de longe já vemos O Casarão. O Casarão do Barão. Este, pessoal, era o casarão sede do velho Tobias. Um barão do café. Casarão datado de 1876. A história deste casarão está se perdendo com o tempo. Existia antigamente na frente um brasão que marcava a data de sua construção. Mas esse brasão foi vandalizado com o tempo. Então o pessoal realmente destruiu o brasão. Só se sabe que o casarão pertenceu ao Tobias, um fazendeiro de café que possuía muitos escravos na época. Vamos descer o drone agora lá na frente do casarão. Vamos descer que eu quero mostrar pra vocês um detalhe que tem esse casarão. Olha só, chegando pra cá, tá vendo? O telhado ainda tá realmente bem conservado, tá vendo? E olha só, pessoal. Esse casarão tem dois andares. É um casarão imenso que vocês vão ver depois. Vou entrar com o drone aí dentro, tá? É um casarão imenso. E essa parte de baixo, tá vendo aqui, ó? Essa parte de baixo tá essa porta. Essa parte, pessoal, era a senzala do casarão. Isso mesmo. Então, nesse casarão existe a parte de cima onde morava a família, né? E a parte de baixo onde ficavam os escravos, pessoal. Olha isso. Vamos passar por aqui? Quero chegar mais próximo. Olha só, vamos entrar aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, tomar cuidado, ó. Aqui a gente consegue ver a escada, né? O escadario, né? E essa parte que você vê o terraço, a parte de cima e essa parte de baixo, né? Ela foi a senzala, tá? Ela foi reformada algumas vezes, pois esse local virou comércio durante um tempo. E logo aqui na frente podemos perceber que o terreno está sendo todo aterrado, tá vendo? E aqui, ó, vou chegar mais perto, tem um muro. Isso mesmo, pessoal. Um muro todo feito de pedras. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha só. Construído por escravos. Isso mesmo. E se encontra aqui até hoje. Olha isso, tá vendo? Ele seguia até o casarão. Então toda essa região aqui fazia parte da fazenda. Hoje, essa região toda está sendo loteada. Por isso que vocês viram o aterramento. Então os vizinhos que tem aqui em volta estão morando tudo onde foi um dia a fazenda do Barão. Pessoal, nós passamos na casa de alguns vizinhos e fizemos algumas perguntas para saber melhor a história desse casarão. Mas, para nossa surpresa, ninguém soube nos informar a respeito. Uma pessoa indicava a outra e a outra indicava a outra e assim por diante. Foi aí que percebemos que ninguém efetivamente sabia da verdadeira história desse lugar. E esta porta em arco que vocês estão vendo lembra uma porta de uma igreja. Ela é, pessoal, a porta principal aqui do casarão por onde os senhores entravam. E eu vou mostrar agora para vocês lá dentro. E vamos passear pelo casarão e mostrar com detalhes para vocês. Olha as janelas enormes, esses tijolos. Aqui em cima vemos toda a estrutura do telhado. Olha essas madeiras, pessoal. Quantos anos, quantas décadas, 120 anos mais ou menos, está aqui. E está inteiro como você está vendo. Vamos chegar aqui dentro? Olha isso. Com o drone conseguimos entrar e mostrar toda essa estrutura para vocês e vocês verem com detalhes. Vamos adentrar mais. Quantas décadas de construção estão ainda aqui de pé. Vamos dar um mergulho? Olha só. Passar aqui. Entrar na sala novamente. E eu quero atravessar. Atravessar esse local onde já foi uma cozinha. Isso mesmo, pessoal. Essa parte foi da cozinha. Olha isso. Olha o tamanho dessa janela que tem à minha direita. Vamos fazer aqui. Vou subir aqui no canto para mostrar para vocês. No geral, olha só as portas. Olha o tamanho dessa janela. Você imagina que aqui é onde os funcionários trabalhavam. Essa parte tem as portas mais baixas. Então, é onde os funcionários trabalhavam. Vamos sair por aqui. Você vê que o mato tomou conta do local. Então, você imagina como que era esse jardim naquela época. Vamos atravessar aqui. Passar por aqui e entrar por essa outra janela. Vocês vão perceber que este casarão é um grande labirinto. É muito grande mesmo, pessoal. Ele tem vários cômodos. Tem três banheiros. Tem uma cozinha gigantesca. E muitos quartos. E eu vou mostrar todos os detalhes depois no vlog que fizemos aqui dentro. Então, depois do voo, vocês não podem perder o vlog mostrando cada detalhe, pessoal. Agora, vamos virar aqui que eu quero atravessar essa janela. Toma cuidado que tem vários galhos secos aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês o terraço. Olha isso, pessoal. O terraço. Os pisos originais ainda. E abaixo desse terraço, pessoal, fica a senzala que eu mostrarei no vlog. Então, vocês não podem perder fazer a volta aqui, ó. Aqui é a porta. Essa porta é a outra porta que tem de entrada, né. Vamos atravessar aqui. E essa aqui, pessoal, é a cocheira. É onde ficavam os cavalos dos barões. E no vlog eu vou mostrar o detalhe. Por que que a gente sabe que essa aqui era a cocheira. Olha só. Vamos subir aqui. Que aqui eu vou conseguir mostrar com mais detalhes para vocês. Olha isso. Olha aqui embaixo. Você vê a porta ali, ó. As duas portas, né. Você vê que o mato realmente tomou conta. O teto pegou fogo, né. Ou botaram fogo aqui no telhado. E vamos sair por aqui, ó. Essa aqui é uma porta grande. E vamos sair aqui onde um dia foi o Jardim do Barão. Olha isso, pessoal. E olha só o tamanho desse casarão. Olha só que você olha para frente e não vê final mais. É muitos e muitos e muitos cômodos. E aqui eu quero mostrar para vocês essa estrutura de ferro. Onde havia vitrais multicoloridos bem na entrada principal. Olha só, pessoal. Umas palmeiras aqui ao lado, né. Outras palmeiras ali. Vamos passar aqui pelo mato. Que eu quero mostrar para vocês aqui embaixo. Ó. Seguindo aqui esse caminho da entrada principal. Encontramos aqui uma escada. Olha isso. Bem no meio do mato tem uma escada. Olha lá. Tá vendo? Ela já está coberta pela mata. E aqui para cima tem mais um cômodo aqui ao lado. Olha isso. Tudo isso pertencia à fazenda do velho Tobias. Há algumas décadas atrás, o bairro inteiro pertenceu a Antônio Virtulho. Foi ele que loteou a fazenda há 25 anos atrás. O casarão nessa época era um pequeno comércio. E os moradores aqui do local gostavam muito de frequentar a piscina que existe até hoje, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrá-la para vocês. Eles passavam a tarde inteira lá. O local já foi também um restaurante. Tipo um clube ou um hotel fazenda, sabe? Os hóspedes do hotel na época andavam a cavalo aqui na fazenda. E aqui, pessoal, atrás dessa cerca, se encontra a piscina do casarão. Uma piscina antiga, abandonada há muitas décadas. Essa piscina já serviu de treinamento para os bombeiros. Pois esse casarão já foi uma sede dos bombeiros. E eu vou mostrar isso com detalhes para vocês no vlog. Mas olha só, pessoal. Árvores crescendo aqui no meio da piscina. Incrível. Existia aqui em volta do casarão um pé de jabuticaba e um pé de castanha centenário da época dos escravos. Os antigos moradores lembram muito bem dessas árvores centenárias. Será que essa é uma delas? E olha o que encontramos pendurado em uma dessas árvores. Um laço ou uma forca. Eu vou chegar bem perto para mostrar os detalhes. Pois tem tanto tempo que essa forca está aí que o tronco da árvore absorveu a corda. Olha só, pessoal. E a corda se encontra dura com o passar dos anos, né? Essa forca é realmente um mistério aqui no casarão. Ficamos boquiabertos com o achado. Olha isso. Rapaz, a corda balançou e ela quase pega meu drone. Deixa eu sair daqui. Uma curiosidade, pessoal. Dizem que na época em que havia o clube aqui, ainda podia se ver as correntes dos escravos lá na senzala. E moradores aqui em volta dizem ouvir barulhos dessas correntes até hoje, quando passam a noite próximo aqui do casarão. Os moradores locais até hoje evitam o local. Agora vamos sair um pouco aqui do casarão que eu quero atravessar a rua para mostrar para vocês bem de perto a cocheira. Eu já mostrei ela por cima no começo do vídeo. Mas agora nós vamos adentrar com o drone para vocês conhecerem cada cantinho aqui dessa cocheira. Olha só, vamos passar por aqui. Tomar cuidado com os galhos secos. Você imagina, pessoal, que esse local era onde guardavam os cavalos. Olha isso. Vamos passar por aqui. Onde guardavam os cavalos aqui da fazenda, aqui do casarão do velho Tobias. Olha isso. Imagina quantos... Opa! Quase pega aqui. Vocês viram? Imagina quantos cavalos, quantas pessoas não andavam aqui nesses corredores. E olha só como se encontra hoje. Totalmente deteriorado. Vamos passar aqui por cima. Que agora eu vou mostrar para vocês o depósito onde eles estocavam o café. Vamos passar por aqui. Passar pertinho aqui da árvore. E olha só. Aqui conseguimos ver a parte de cima. Nós passamos com o drone essa parte de baixo todinha aí. Olha isso. Está vendo? Ali as portinhas onde ficavam os cavalos. Vamos passar aqui no meio. Ali à direita, pessoal, é um posto de saúde que foi construído aqui no terreiro de café. Onde foi o terreiro de café. E hoje é um posto de saúde. Olha isso. Mas vamos continuar aqui que eu quero mostrar aqui dentro para vocês. Já passei por fora, né? Agora nós vamos ver mais de perto. Aqui, toma cuidado. Aqui tem uma árvore aqui crescendo. Opa, rapaz. Acho que eu arranquei folha da árvore agora. Vocês viram? Passar por aqui, ó. E realmente a natureza tomando conta, né? De volta do que é dela. Olha isso. O homem abandona e a natureza toma de novo, né? Toma conta de novo do local. Olha isso. Vamos fazer uma volta aqui, ó. Você vê as estruturas. Ainda tem a estrutura aqui do telhado, né? E olha o vento que está, pessoal. Está um vento enorme. Como eu disse, aqui à minha esquerda está o posto de saúde que foi construído bem ao lado do casarão, né? E aqui, pessoal, vocês vão ver agora onde eu me encontrava com meus amigos, né? Fazendo esse voo, eu estava sentado, né? Com óculos de realidade virtual, fazendo o FPV, que significa, em inglês, é uma sigla que significa visão em primeira pessoa. Eu estava, desde o começo, sentado na minha cadeira aqui nesse local. Mas antes, vamos passar por aqui, ó. Toma cuidado, ó. Tem mais uma árvore centenária aqui, ó. Rapaz, passei espremido aqui. Meu, puta, vocês viram? Caramba! Quase o galhinho derruba o drone, pessoal. Eu vi o galhinho em cima. E, pessoal, todo momento eu estava aqui com meus amigos, né? O casarão está lá embaixo, que vocês estão vendo, né? A todo momento eu estava aqui. Eu quero agradecer a todos vocês por assistir até agora. E fiquem agora com o vlog do casarão do velho Tobias. Vamos entrar aqui? Olha só, pessoal! Olha isso! E aqui o chão é paralelotípico. É mesmo. Eu imagino que aqui, onde o barão chegava com os cavalos, né? A altura da porta. E chegava aqui, deixava os cavalos aqui, tinha a própria corrente que eu acho que era para... Segurar a marra. É, tem as correntes aqui. É, tem as correntes aqui. É, porque o chão é paralelopípedo, né? É, porque quando ele chegava de fazer a roupa de cavalo... Olha só, pessoal. Esse aqui é o... É como se fosse um... Na época devia ser um jardim, né? Como devia ser lindo, né? Você vai ver, ó. É bem grande, ó. Olha isso. Nós vamos mostrar depois com o drone toda essa parte para vocês. Vamos ver esse outro ambiente aqui? É, aqui você vê que tem mais duas portas. E isso aí é no mesmo ambiente. É. Duas portas grandes, né, Marcelo? É. Meu, lembra muito de Araraquara, né? Cuidado, tem riso aí. Esse aqui já está todo estelhado. Olha isso. Acho que chegou até a pegar fogo. Dá uma olhada ali, ó. Não está no meio confuscado. Vamos ali, ó. É verdade. No madeiramento. Mas é gozado que está lá em cima só, tá vendo? É. Só a parte do madeiramento. Olha, tem tipo um sótão ali em cima, né? Se a janela tinha dois metros, imagina essa porta aqui, então. É, ó. Cuidado. Antigamente era tudo muito grande, né? Tudo muito grande, né? Muito grande. É direito. Vocês vão ver o tamanho desse casarão, Marcelo. Olha essa imagem aqui. Olha só. Olha essa corredura aqui, ó. Um banheirinho aqui. Um banheirinho. Olha o tamanho do banheiro, cara. Olha isso, pessoal. É, dá pra ver que está escuro ali, ó. Como se fosse carvão. Eu estava até comentando com o Christian que a maioria que a gente vai casarão, está tudo... A maioria pega... Os caras botam fogo. Olha, fizeram uma abertura na parede aqui, ó. Dá pra gente ver bem o detalhe da construção da parede aqui, pessoal. É. Bastante tijol nas paredes. Antigamente já eram todas vargas, né? É. E, ó. E não furou pro lado de lá e ainda tem tijol ainda. Olha lá. A imagem que tinha aqui do terraço. Estamos aqui no casarão do Barão, né? Olha isso, pessoal. Um quartinho. É a ideia. Eu acho que sim, viu? Olha. Cor de rosa, né? Um quartinho de bebê. O teto ainda está bom, ó. O teto, você vê que... A porta é um pouquinho diferenciada das outras. É, ó. A porta tem a parte superior aqui, ó. Ela é menor. Parece um parque de criança mesmo. E aqui mais um banheiro, ó. Nossa. Mais um banheiro. É o terceiro banheiro. É. Olha só aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos lá pra ver. Olha só. Lá no fundo tem uma casinha, ó. Daqui a pouco nós vamos lá pra mostrar pra vocês. Olha o piso, pessoal. Tem o que é. Cada lugar tem um piso diferente. Vocês perceberam? Aqui é assim. Aqui já é um pouco maior. E lá é taco, né? E eu não sei se vocês repararam aqui, ó. Acho que tinha uma porta aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui também não mora. Aqui é vendo aí embaixo, ó. É. Verdade. É, cara. Agora aqui tá nítido que tinha uma porta aqui, ó. Até a parte de cima superior ali. Não seria talvez nenhuma porta, uma entrada, né? Ó, o teto ainda tá... Tá em pé. Mas é realmente, ó. Olha lá, pessoal. Aqui era uma porta. E foi fechada a porta aqui. Taquinho, né? Você vê que são tacos também. A parede é pra dentro, ó. É, ó. É verdade. A parede, ela é pra dentro. Ó. Ó, esse aqui que seria um padro? Porque... Não, eu acho que... A moldura de um padro? Parece que sim. Ah, aqui, ó. Pode ir, ó. Isso aqui, ó. Encaixado aqui, ó. Aqui, ó. Um negócio de subir. Aqui, ó. Esse aqui também, ó. É verdade. Tem um movimento lá. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele encaixava nesse outro aqui, ó. Não, e olha... O negócio tá perfeito, ó. Que bacana, né? João, não pega o tamanho da porta aqui, ó. Vou pôr o celular de lá. É isso, né? Não vou nem falar, né? Um metro e noventa, você falou? Nossa, dois. Ó, o celular não pega. Pode falar. Pega, moleque. Uma porta desse tamanho dessa largura. É. É verdade. Assim, alto assim. E olha a outra porta. Olha isso, cara. É igual aquela lá. É alto demais. Esse casarão é muito grande, pessoal. E vocês vão ver ainda que tem a parte da senzala embaixo do casarão. Olha isso, pessoal. Olha. Tá vendo aqui? Olha isso. Tô surpreso com essa largura dessa porta. Olha os tijolos aqui. Já são diferentes também. Aqui tá parecendo os tijolos, na realidade. Tijolos grandes, ó. São tijolos bem grandes. E tem um madeiramento ali, Marcelo. Tá vendo? Na parede aqui e aqui, ó. Em volta. O que será que era? O que será que era isso? É verdade, ó. Madeiramento em volta aqui todinha. Talvez... Eu tô vendo que a parede... Isso aqui não é tão escuro. Não, pode ser que tenha um vestimento de madeira. Verdade. Pode ser, né? Dessa parte pra baixo. Essa parte eu acho que foi mexida. Talvez eu não seja da antiga. É. Eu acho que tinha um revestimento de madeira. É verdade. Você cola a ripa daqui pra baixo. São vários. Com certeza é esse. É esse. É um detalhe que tinha na parede. É. E olha o tamanho dos tijolos, pessoal. Tijolos grandes, ó. Tijolos grandes. Tijolos grandes. Aqui, pessoal. O buraco vai dar uma cedola que a gente vai mostrar já pra vocês. E aqui, ó. Dá pra ver bem a espessura do piso, ó. É, ó. Olha só. O piso é grosso. A largura. A largura do piso, né? É. E tem uma madeira aqui embaixo, ó. Tá vendo? É. Embaixo de todo esse tijolo tem uma madeira. Então aqui embaixo é a senzala que nós vamos mostrar daqui a pouco. É isso aí. Olha o que o Valdir falou aqui, ó. Onde tem madeiramento, eles falam que saem umas madeiras, ó. Ah, é. Olha lá. É madeira, né? As madeirinhas. Na realidade, essas madeirinhas eram tudo os detalhes aqui, ó. Talvez um detalhe ornamental aqui, né? Então aqui, mais uma porta larga e grande. Essa aqui, claro que não se coloca bem. É. Ó. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco. Olha só. Primeiro. Ó. Mais um... Aqui a cor de rosa aparece também. Olha isso. Pessoal, que lindo. Muito grande esse casarão. Muito grande mesmo. Um casarão antigo aqui, de mais de 100 anos. Onde diz-se ouvir muitos barulhos aqui à noite. Barulho de corrente. A estrutura aqui, né? Tem tipo escudo, né? Muito grande. É um porto. É divino, cara. Você vê toda a estrutura, ó. Tinha um vitral. Tipo um vitral. É, ó. Vitral. Olha, você vê os vidros ali, né? Nossa, devia ser muito bonito isso aqui, hein? Olha essa porta. Pessoal, tem uma escada ali, ó. Larga. Bem larga. Acredito que seja da fazenda, né? E depois nós vamos mostrar pra vocês. E olha a mata que é aqui em volta. Cara, nós andamos, andamos, andamos. E olha lá, ó. Tem metade ainda da casa. E isso tudo é só a parte de cima, né? É só a parte de cima. Você imagina que nós vamos... Depois vamos roler na parte de baixo. A parte de baixo. Essa aqui é bem maior do que aquela... Do que o casarão lá. A senzala é quase metade desse carro. Outro quartinho aqui. Aqui o que que é? Tem mais aqui? Um outro cômodo aqui. Ah, tá. Acredito que aqui seria uma biblioteca. Aqui a gente tem entrada da cozinha que dá pra ver que a porta, ela é menor a entrada. É verdade. O que indica que só serviço é a entrada aqui. Sim, sim. É verdade. Assim, as entradas imponentes eram pra eles. Pra eles. Aqui que é só serviço, né? Cozinha. Só serviço, os empregados... Entendeu? Tem. Tem aquele fato da... O que eles... No caso do... Tem que abaixar a cabeça, né? Então não pode ser... É. Mas aqui nesse caso... É só o Luizinho que abaixa a cabeça nesse caso aí. Mas passa pulando. É, eu passo tranquilo. Pra mim tá alto aí. Olha isso, cara. É, aqui era a cozinha, ó. Ô, mas olha o tamanho dessa janela da cozinha, né? É enorme. É enorme. Era pra gritar pro povo, vem almoçar, pessoal. Mas aqui... Tá na mesa? Não tinha... Sabe o que eu acho? Que era pra ficar de olho neles. Tá aberto, né? É. Tá aberto, aberto mesmo, pra ver o que que eles estavam fazendo. É isso mesmo. Era aberto. Eu acredito que era isso. Pessoal, aqui era a cozinha onde os empregados trabalhavam. Você percebe pelo tamanho da porta. Olha isso, pessoal. Outra parte da cozinha. E ali, ó. Olha o detalhe. O detalhe da árvore. Já entrou aqui pra dentro, ó. Olha isso. Mais uma rachadura aqui, ó. Aqui você vê os azulejos ainda, mas... Ou poderia ser uma lavanderia, né? Olha o detalhe dos azulejos, pessoal. Meu Deus! Todas casarão tem uma árvore. Tem uma árvore. Tem, né? Se não tiver uma árvore na parede, não é um casarão. Não é casarão. Viva antiga. Essa daí daqui uns cem anos, cinquenta anos, você vem e já tá grande. Já, já. Essa parte aqui, não sei. Tá meio parecendo que foi um anexo. Ficou com tudo depois, né? A impressão que eu tenho, né? Não sei. Mais um cômodo aqui da cozinha e agora com um armarinho, ó. Olha, assim. Tipo uma... Um armarinho de... Um armarinho, ó. Tipo de limpeza, né? Olha lá. É madeira ou é ferro ali? Madeira. Madeira. Porque ela é madeira e ela vira, né? Madeira, é. É. A impressão que ela vira, né? Mas olha a situação que tá aqui, ó. Então parece realmente que essa parte aqui é um pouco mais atual. É, foi construído depois, né? Foi feito uma reforma. Foi feito uma reforma. Parece que eles já tentaram fazer um comércio. É um restaurante. É. E não foi pra frente? Nada vai pra frente. Pois. Falou que foi um restaurante, é isso? Tentaram montar um restaurante aqui. Já foi uma base do Corpo do Bombeiro também. Olha só. Caramba. Mas não vai. Parece que o negócio é tão carregado. A energia ruim. Olha isso, cara. E olha essas árvores, pessoal. Temos mais uma construçãozinha aqui. Aqui, pessoal. A gente vê, você imagina, né? Era o casalão. A escadinha. Pra onde será que vai essa escadinha, né? Vamos lá. É, eu não sou. Pessoal, tem um marimbondo ali, ó. Nós estamos com medo de passar por baixo. Mas olha lá. Tá vendo? A escadinha vai até ali embaixo, ó. Vai até a senzala. Olha só, pessoal. Olha, tem a cerâmica na telha ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, eu já tirei. Sim. Você ajuda aí, cara. Mas sai, eu saio. Pode ir. Espera aí. Ai, não, tira. Não tem mais nada aí. Não tem mais nada. Não tem mais nada na coisa ali. Na calça tem. Tem no Valdir, tem no Valdir, ó. No Valdir tem. Nem eu não tenho vou pra ver. Eu sou doce. Vira, vira. Vira, vira. Ainda bem que a gente não desceu por lá Bom, vamos sair daqui Bom pessoal Olha só Então essa aqui é a parte Que fizeram, parece que foi feito depois Uma cobertura aqui Tá vendo, bem no meio do mato Ali em cima tem outra parte, tá vendo E vamos continuar aqui Olha só essa imagem Bom pessoal, então aqui A estrutura no meio do mato E olha só Como que era isso aqui Tá vendo Aqui a gente vê as janelas de metal E olha só essa parte de ferro Onde ela tinha vidros aqui E olha só quantas São várias Essa aqui é a janela da cozinha Aquele janelão grande Que vocês viram lá dentro Outra estrutura aqui Você imagina como era bonito Era como se fosse um toldo Ou alguma coisa assim E lá tem outro Olha só Olha só isso aqui Quero mostrar essa parte Como era lindo esse lugar Estou aqui no meio do mato Ali tem a escadinha E olha que imagem Pessoal Olha só que lindo A porta ela tem um arco Redonda E olha as estruturas de metal E essa estrutura pessoal Existia vidros aqui coloridos Parece a entrada de uma igreja Sabe? Você consegue ver ali Ali tinha um Ainda tem um vidro ali Tá vendo? Ainda tem um vidro ali Isso quer dizer Que isso aqui era todo repleto De vidros Olha os detalhes Olha os detalhes da coluna Do formato da coluna Nós vamos dar volta Por volta aqui da casa Pra mostrar com detalhes Por fora pra vocês Olha como ela é grande Olha como essa casa é grande Pessoal Passar por aqui Já passamos aqui Por dentro Vocês já viram Toda essa estrutura aqui E agora nós vamos mostrar E agora eu vou mostrar Pra vocês A senzala Tem essa escadinha aqui Tá vendo? Olha lá Os detalhes ali Aqui das pedras Ali na árvore E essa escada Com A janela aqui Vamos descer a escada Que aí Vamos ver se a gente chega lá Na senzala Mas antes Ó Vamos subir aqui Que eu quero mostrar pra vocês O terraço Olha o tamanho da coluna Olha só a coluna A escada, né? Você imagina que aqui Tinha um Um corrimão Olha isso, pessoal Olha a altura Isso aqui Então aqui é o terraço, né? Do terraço A gente vê que não tem mais O local onde se apoiar E olha Olha os detalhes Ali de cima Né? E ali embaixo A senzala Nós vamos ver agora Você imagina como era bonito Esse lugar Há 100 anos atrás Tá descendo o Ivens Tá descendo o Valdir E agora? Estão preparados Pra visitar a senzala? Nossa Eu acho que aqui Eles devem ter feito Alguma restauração Aqui, né? São tíbeis Mas não são É A gente não tem Os 120 anos É É, cara Olha só Olha a coluna Aqui, pessoal Também pra aguentar Esse tamanho de casa, né? Deve estar cheio de morcego Aqui Olha a largura Dessa coluna Olha a largura Dessa coluna Olha só, pessoal Pedras Tem um buraco ali, ó Que dá pra ver Tá até medo de pisar aqui, né? Não sabe onde tá pisando Não sabe onde tá pisando Olha isso, pessoal Aqui acho que foi fechado Tá vendo? Tem aqui como se fosse um Uma coluna Bem grossa E aqui um buraco Que vai lá pra cima Olha esse buraco Olha o formato Parece o formato de um olho E olha só Os tijolos E as pedras, né? As pedras Mas olha só A grossura dessa coluna É impressionante Né? Essa daqui é incrível Você vê que ela sustenta Todo o peso da casa, né? Agora essa parede aqui É nova, Marcia É, né? Essa aqui, ó Essa aqui é nova Essa aqui é nova Eles fizeram imitando Essa aqui Entendi Mas essa aqui é nova O banheiro é novo É lindo Aqui a senzala, né? Era a senzala E foi feita uma adaptação Né? Pra poder Ter o restaurante aqui Que aqui foi Um restaurante Tá? Então olha só Você vê as pias Olha isso Tá vendo? Você vê pelas janelas Já colocaram janelas, né? O original não era janelas Assim Olha isso Toda Olha só as pedras Você vê a construção Realmente Foi construída Por escravos mesmo Olha lá Aqui, ó O outro banheiro Você vê, ó Eles adaptaram A senzala Tá vendo? Adaptaram a senzala Pra fazer os banheiros, ó Tudo dividido Olha isso Aqui, ó Olha os detalhes Olha só Será que tem morcego aqui? Deve ter, né? Olha isso, pessoal Mais um quartinho aqui, ó Tudo escuro Vários banheirinhos aqui Olha só Fizeram uma adaptação, então Pra poder fazer o restaurante Além de um restaurante Foi um posto dos bombeiros Então a gente tava conversando aqui Vendo que isso aqui realmente Parece mais um vestiário dos bombeiros, né? Porque era bem grande Olha isso, pessoal Esse aqui é o outro lado Então, com certeza Aqui onde era a senzala Um lado foi masculino E o outro lado feminino Tá? Então você vê aqui, ó Olha só Que é onde eles sentavam, né? Pra poder se trocar Se vestir, né? Ó Todos eles aqui Tem um buraco Que vai lá pra cima Lá pra casa Esse aqui tá fechado Mas, ó Do mesmo jeito Do mesmo jeito, pessoal Pessoal Se vocês estão gostando do vídeo Deixe seu like Não esqueça de deixar o like Compartilhe com seus amigos Com seus parentes Com pessoas Com as pessoas que gostam Desse tipo de conteúdo Né? E se vocês ainda não são inscritos Se inscreva aí no canal, pessoal Pra gente poder Trazer mais vídeos Assim Mais vídeos Incríveis Como esse Aqui, né? Num lugar Incrível Como esse aqui Que faz a história De São Paulo E do Brasil, né? Olha só O que seria isso aqui? Uma coluna Pra segurar o casarão? Na verdade É uma coluna De apoio De apoio, né? Uma coluna de apoio Reforçada, né? Pra segurar As paredes do casarão Olha só E eu quero mostrar, pessoal É agora É a outra parte Dessa exala Nós estávamos Do lado de lá, ó E vindo por esse Pra ficar Essa calçadinha, né? Foi restaurado ali, né? É, ali foi restaurado E aqui parece que está Ainda É, olha o tamanho da porta, né? É uma portinha menor, né? Uma porta bem pequena Ô, Valdir Fica aqui Na porta Só pra gente ter É uma noção De tamanho Deixa eu dar uma afastada aqui Olha só É, já dá pra ver Que é uma porta bem menor, né? Olha só, pessoal A diferença Daquelas portas Que a gente vê do casarão Pra essa aqui, ó Da senzala Uma parede original, né? Grossa Como a gente Já mostrou também Lá em cima, né? É, ó É, ó Bem apertado, é É, eles fizeram isso Em tudo, né? Tentaram aproveitar Todo o espaço, né? É Pra fazer a reforma Olha, mas, ó Aqui você já tem uma ideia Olha essa impressora O pessoal viveu Praticamente enclausurado É, enclausurado E a sensação que a gente tem É essa, né? Essa parte A gente faz bastante, né? Olha lá, ó Aqui era tipo um banheiro Olha lá Pra você ver o espaço Pequeno Não tem as grades Igual o casarão do coronel É Ó, olha a grossura aqui A espessura da janela Como sempre, né? Bem reforçado Ah, essa parte aqui É que vai dar lá no casarão, Roger Que a gente viu lá de cima Isso É? Eu achei que fosse aquela parte do vestiário Mas é aqui, ó Sinistro Entra lá, Valdeir A senzala Né? Aqui uma porta É isso Que consciência Que foi restaurado com o tempo, né? Pra poder ser o restaurante Olha lá A janela E aqui outro Outra, cara Outra entrada Olha lá Outra entrada É o mesmo esquema do lado Tudo apertado Tudo apertado Aí, passou o banheirinho Né? Cara, mas é bem apertado E dá realmente um Aquela sensação de enclausurado Você imagina Que isso? Isso é louco Olha lá Que isso? Vamos sair daqui E aqui é a estrutura Da parede Do casarão Olha isso Lá, pessoal A escadinha Que eu falei pra vocês Quer mostrar? Vamos ver Se ela fazia parte aqui, né? Não podemos subir lá em cima Porque parece que tem gente Que mora lá em cima, pessoal Mas aqui, ó A gente consegue ter uma ideia É uma escada Toda essa aqui Era a área da fazenda E aqui provavelmente Era a entrada principal do casarão Isso Seria a entrada original principal Aí, pessoal Olha só a visão Que temos aqui de cima Da escada E aqui a gente consegue ver Todo o casarão A parte principal, né? Porque a senzala Ela fica escondida É A senzala fica escondida Olha o tamanho aqui Da propriedade A escada está pra lá, né? É A escada A gente acabou de mostrar É, mostramos a escada ali, ó E agora A espada lateral aqui Aqui dentro a gente já mostrou É Aqui dentro nós já mostramos É E é muito bonito, né, meu? É Olha só Essa aqui, ela Sobe e desce É, o detalhado, né? É, ó Olha lá Detalhado, realmente Muito bonito, né? E aqui tem uma Aqui tem uma estruturinha aqui, né? Gente, ó Tá vendo? É na árvore É na árvore É na árvore, umas pedras ali no chão Pedras da árvore E, ó, pessoal Olha lá Tem outro ali também, ó Ali Olha lá Ou seja Essa árvore é da época Será que aqui tinha Será que aqui tinha um chafariz também, cara? A gente não O chafariz? Pode ser, né? Pode ser O que foi? Ah É, uma piscina É, uma piscina Piscina, cara, ali Cara, o que é isso, cara? Nossa, olha aqui Olha Caramba, velho Tem uma forca aqui Impressão minha Será que é isso mesmo? É uma forca mesmo, cara Não é da árvore Isso aqui É uma corda Não Olha o destino Não pode colocar aí agora Não É verdade Ela tá Ela tá com Meio com raiz, né? Ela tá dura Ela tá dura Ela já faz parte Essa aqui, ó Você vê o jeito Que ela tá colocada na árvore Jogou a forca Aquela que dá uma volta E um puxa aqui Pra erguer, ó É verdade Ah Ela dá uma volta E puxa Nossa, faz tempo Que ela tá igual Olha isso, pessoal É, hein, cara? É uma forca Que encontramos, ó É, realmente Ela tá dando uma volta Uma volta pra dar impulso Pra puxar e travar E você vê que as raízes Já tá na corda, já, ó Tá tudo Absorveu a corda É isso mesmo Absorveu a corda Olha aqui, ó Olha o pedaço dela aqui, ó Né? Cara, que louco Isso, meu Faz o quê? Uns muitos anos Tá aqui essa corda Meu Deus, cara Realmente uma forca Só puxar Sinistro, hein? Sinistro total Depois dessa O casarão já é sinistro O casarão já é sinistro Meu Deus, pessoal Dá pra ver pelo nó ali, ó Tá tudo impregnado É, ó A corda já Não, você vê aqui, ó Você vê essa parte aqui, ó Ela grudou, ó A corda grudou na árvore Olha lá, pessoal Olha lá Não sei se eu vou dar um zoom aí Olha só A corda já tá grudada na árvore De tantos anos faz estar aqui E olha o nó Né? Você vê que é o nó de... O cara é... Eles faziam uma... É que é um nó de forca mesmo, ó É, olha isso Meu, cara Que sinistro isso Esse casarão já estava assim Rapaz E aqui parece uma piscina Eu acho que é aqui, ó Cara É a piscina Faz parte do casarão Olha isso É com certeza Olha lá Essa minha é de ferro Piscina do Barão Olha lá, pedras Olha lá, de pedras É Ó, pessoal Nós demos a volta Nós estávamos ali, ó O casarão tá lá E aqui é a piscina, ó É a piscina do Barão Dá pra ver pela forma construtiva Aquela antiga, né? Ó, pessoal Nós vamos agora conhecer A piscina do casarão, né? Tivemos autorização pra entrar Olha que bacana, pessoal A piscina Aqui do casarão Ela é bem diferente, né? Essa piscina Tá fazendo um negócio bem legal É, ó Apesar de pedras aqui Tá vendo? Aqui é a piscina do casarão Olha isso Acho que eu consigo sair Olha só, pessoal Essa é a piscina Aqui do casarão Essa piscina, pessoal Foi construída depois Tá? Do casarão Tá? É porque Esse casarão foi um hotel Uma época E Eles construíram essa piscina E os bombeiros Já treinaram aqui dentro Dessa piscina Eles faziam treinamento Aqui dentro da piscina Por isso que vocês viram Aqueles Aqueles vestiários Lá na senzala Tá? Então, ó A piscina é bem diferente, ó Não, não, não Leva não Faz vontade Antes era um casarão E depois Alugaram a casa E construíram a piscina Pro hotel É É Quase 30 anos Já faz 30 anos atrás Antigo E então aquele Banheiro que nós vimos lá embaixo Era usado pra nos bombeiros É Pra poder vir fazer o treinamento aqui Bom, pessoal E é aqui na piscina Que eu me despeço de vocês Quero agradecer a todos vocês Que assistiram o vídeo até agora Muito obrigado Se vocês curtiram Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Que é muito importante Pra gente que traz conteúdo Aqui no canal Se vocês não são inscritos ainda Se inscreva Que eu tô sempre trazendo vídeos Interessantes Com histórias Incríveis e interessantes Como esse aqui Tá bom? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau